Este vídeo tem o apoio dos medicamentos naturais homeopáticos para tratamento e prevenção, sem conta indicação. Fala com o Lobão! Beleza rapaziada, tudo bom? Tamo de volta para mais um vídeo. Antes de entrar no tema do vídeo, como você já sabe, caso você queira adquirir camisetas iguais a essa, que representam o Curió, preto com marrom, e também temos de trinca-ferro, papacapim, coleirinha e azulão, que é preto com azul. E também temos essas daqui de todas as cores, que vai atrás o canto praia grande clássico. De todas as espécies vai o canto atrás, beleza? E também tem essas daqui, polo, ok? E caso você queira também fazer o seu cadastro no IBAMA, eu vou deixar o telefone aqui, mas é exclusivamente para poder fazer o cadastro do IBAMA, nos estados Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, beleza? Dicas é aqui no canal, ok? Bom, o vídeo de hoje é mais um Daniel Responde, ou você não é passarinheiro, você é a fada do dente. Uma pessoa me perguntou, Daniel, eu posso ficar brincando com o meu trinca-ferro? Depende. Muita gente gosta de tratar o trinca-ferro quando é filhote no bico, achando que o trinca-ferro é igual uma calopsita. Por que eu estou falando, achando que é igual uma calopsita? Porque a calopsita, ela consegue reproduzir. Já o trinca-ferro, não são todos os casos, mas alguns. Você pode até fazer com o macho, né? Brincar e ficar naquela chebice que muita gente faz. Já a fêmea, que é o que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Ela é uma fêmea mansa. É aquelas fêmeas antigas que eu filmei tomando banho, ó. Ó, tá vendo? Ela fica chorando. Por isso que eu creio no nome dela de chorona. Ó, vamos ver. Tá ouvindo? Isso aqui atrapalha demais. Mas isso você não vê nenhum criador de trinca-ferro falando. Assim como o primeiro canal a falar que o trinca-ferro macho pede galo foi aqui, no canal de Curió. Ó. Tá ouvindo ela chorar? Isso aqui você pode até achar engraçado. Ai, que dócil, que mansa. Ui! Só que, na hora de você colocar o macho, o que que acontece? Não sabe? Então eu vou te explicar. Todas as vezes, como a fêmea é dessa aqui, ela pede gala para o dono. E isso atrapalha e muito se você vai reproduzir. Pode ver, ó. Ela é mansa, mas não é aquela mansa, 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 mansa. Ela chega a ser mansa se eu, né? Vai pra lá, volta pra cá. Se eu estralar o dedo aqui, ela vem no dedo, bica. E faz a coisa toda. O que acontece? Quando você entra, quando ela te vê, parece igual um cachorro. Né? Fica apurrando, não sei o quê. Você entrou no criatório, ela te viu. Você acabou de ir do serviço, ela começa a pedir gala. Você fica todo oriçado. Agora eu consigo reproduzir. Mero engano. Muitas das vezes, não é todas, né? Temos sempre que separar. Não é tudo, né? Mas, muitas vezes, quando você vem com o macho aqui, ela tá pedindo gala pra você. Você traz o macho. E aí, é legal, cara. Tem uma fêmea mansinha assim. Você fica todo bobo. Ó. É legal. Só que quando você traz o macho aqui, ela já não pede mais gala. E aí, ela quer bater no macho. Entendeu? Então, quando for fêmea, se for tratada no bico, começou a crescer, já começou... Entendeu? Já deixa meio que... Um certo... Uma certa distância. Porque se você ficar achando que aquela opcita vem no dedo e não sei o quê, você não vai conseguir reproduzir. Se caso for essa a sua intenção. Beleza? Então, não é bom ficar... Ei! Não fica assim, cara. Ele é um animal nativo. Não é uma calopsita. Nem um papagaio. Entendeu? Beleza? Ah, eu vou fazer. Tudo bem. O pássaro é seu. Ok. Tem problema nenhum. Entendeu? Aqui é apenas uma resposta. Beleza? Porque você não é passarinheiro. Você é a fada do dente. Forte abraço. E até a próxima. Mentiroso. Arbitrário. Você não é passarinheiro. Você é a fada do dente. E aí E aí E aí temitions. E aí E aí O que é isso?